Oi galera, tudo bem? Hoje é o primeiro vídeo de especial de Páscoa! Bom, hoje estou aqui pra abrir com vocês esse ovo de Páscoa, eita mosquinha! Esse ovo de Páscoa é da Arco, é o da Tortuguita. Ele vem com algum desses tortuguitinhas aqui, ó, que tá mostrando. Ele pode vir com alguma desses daí, e eu achei legal pra mostrar pra vocês. Ó, pode vir com alguma desses daí. Aqui, aqui na embalagem, ó, tem a carinha, tudo, eu não gosto de ficar mostrando essas coisas, mas ele é assim mesmo, tá gente? Ó, ele é assim. Então, se vocês querem assistir esse vídeo, é só vocês virem comigo e vamos lá! Bom, vou abrir junto com vocês ele. E é isso, gente, vamos lá então, vou abrir agora. Vamos lá! Esse ovo, ele é mega fofinho, ó. Vamos abrir. Descobrir o que tem dentro dele. E é nóis! Vamos ver o que tem aqui dentro. E é nóis! Gente, aí, consegui focar. Depois de um sacrifício, ó, ele tem um baita de um olhão, ó, ele tem um casco, a bola, e também, além dele vir com isso, ele veio com esse trenzinho aqui, que meio que eu acho que é pra segurar ele, eu não sei. Deixa eu encaixar aqui. Eu acho que é pra segurar ele, sim, ó. Pra você arrumar de decoração, sei lá. Muito fofo, né, gente? Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aproveitem a Páscoa, pedem ovo da Páscoa pros seus pais. E arrumei nos comentários qual o tipo de ovo da Páscoa que você mais gosta, se você gosta de ovo da Páscoa, Kinder Ovo, tem vários tipos aí, Kit Kat, eu amo Kit Kat, amo Kinder Ovo, amo qualquer ovo da Páscoa, gente, que me der. Eu amo. Muito fofo, eu adorei. Lindo, né? Agora eu vou comer o chocolate. Beijo, gente, tchau. Tchau. Tchau.